E aí, pessoal? Hoje eu quero te apresentar os 5 livros mais vendidos pela Amazon em 2022 do segmento cristão. Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai adorar as nossas escolhas. Então se liga nesse vídeo e acompanha com a gente os 5 livros mais vendidos pela Amazon em 2022 do segmento cristão. Bora pro vídeo? Os livros cristãos mais comprados na Amazon em 2022 O Deus que destrói sonhos Você tem sonhos, planos, objetivos? Todos nós temos, certo? Porém, nem sempre eles se concretizam. Por isso, ficamos frustrados muitas das vezes. Geralmente começamos a reclamar e em alguns momentos até culpamos a Deus por não os realizar. Você já culpou a Deus por um sonho não concretizado? Queremos que Deus concretize nossos sonhos e pronto. Mas Deus chega e destrói nossos sonhos. Como assim ele destrói? Ele é um Deus de bênçãos. Porque ele destrói os sonhos que nós sonhamos. Rodrigo Bibo, apresentador do podcast Cristão, Bibo Talk, ele vai responder esse questionamento ao escrever o livro O Deus que destrói sonhos. O tema central é apontar para a necessidade de reconhecer o Senhoria de Cristo em nossas vidas. Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e que fazemos. O livro descreve como deve ser um verdadeiro relacionamento com Deus, nossa real motivação em buscá-lo. Afinal, muitos querem ter Deus como o abençoador, mas não estão dispostos a fazer e aceitar a sua vontade. Só querem o Deus das bênçãos. Duas frases que estão no livro O Deus que destrói sonhos e que vão te fazer pensar. O ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus. E o próximo, ele a usa para satisfazer seus anseios. No fundo, o que queremos é um abençoador e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Inteligência humilhada por Jonas Madureiro. Como é o relacionamento entre o conhecimento de Deus e os limites da razão humana? A finalidade do termo inteligência humilhada é despertar o interesse por uma razão que ora e uma fé que pensa. Mas será que isso é possível? Jonas Madureiro escreve sobre a visão de alguns gigantes da tradição cristã. Entre eles, Agostinho de Ipona e Anselmo de Cantuari. Inteligência humilhada nos faz refletir como o conhecimento de Deus e os limites da nossa razão podem se relacionar. Partindo do versículo que diz Logo nas primeiras páginas, encontramos declarações consideráveis que nos ensinam que não é preciso optar pela fé em detrimento da razão e vice-versa. Mas o que seria inteligência humilhada? O livro Inteligência humilhada nos mostra que a fé não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. E ao mesmo tempo, a consciência da humilhação da razão que nos faz conhecer o papel fundamental da nossa fé. O livro é composto de cinco capítulos. E inicialmente, Jonas trata da teologia diante de Deus, pontuando que Deus tem o conhecimento adequado de todas as coisas. Mas nós somos limitados em relação ao conhecimento dele e também em relação ao nosso autoconhecimento. Duas frases que estão no livro Inteligência humilhada, escrito pelo Jonas Madureira, que vão te fazer pensar. A fé não precisa morrer, só precisa pensar. A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. Página 27. O conhecimento que Deus tem de nós nos humilha, não apenas porque somos ignorantes com respeito a Ele, mas, sobretudo, porque somos ignorantes com respeito a nós próprios. Página 43. Chamados para criar. Um convite bíblico para criar, inovar e arriscar. Trabalho segundo a Bíblia é adoração, concorda? Então, toda vez que você levanta para trabalhar, você se levanta para adorar. Mas qual a relação entre o nosso chamado, a criação e a criatividade e o trabalho? Nesta obra, o autor Jordan Reynor fala sobre Deus, o primeiro empreendedor. Sim, Deus é um grande empreendedor criativo e tudo criou para os outros. E por sermos a sua imagem, somos a imagem do primeiro empreendedor. O livro Chamados para criar é sobre o chamado, pois, após criar, Deus nos chama para criar. Inegavelmente, trabalho é adoração. Como cristãos, precisamos discernir nosso chamado, sempre pensando em como servir melhor às pessoas e a Deus. Mas por que criamos? Sem dúvida, deve ser para a glória de Deus, conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Criamos para refletir Deus e servir o próximo. O livro também vai falar sobre fazer discípulos no lugar em que estivermos. Deus redime pessoas, por isso devemos investir nelas. Precisamos entender que todo trabalho, toda criação, não é baseado no propósito do lucro, mas sim na criação para a glória do reino. Por isso, não tenho a não ser recomendar que você leia este livro. Um ponto que está no livro que vai te fazer pensar. Criadores, criamos porque Deus nos chamou para criar. Nosso trabalho é um ato de obediência a Deus. Criamos para a sua glória e amor ao próximo. É sacrifício, é investir em pessoas, é ser um excelente mordomo que reconhece. Tudo é porque Deus faz. Antes de a gente fazer o quarto e o quinto livro, os últimos dois escolhidos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém e deixe nos comentários se você já leu, se você gostou e o que você acha de cada um desses livros. Ela, a imagem dele, a identidade feminina à luz do caráter de Deus. Quantas faces uma mulher tem? É necessário primeiro entender quem Deus é e a partir do caráter dele entendemos quem nós somos. Mas a imagem dele é sobre o quê? O livro aborda que a mulher é e deveria ser desde a criação até o futuro, passando por tudo no meio. Maternidade, trabalho, sexualidade, casamento e até mesmo abusos. Pense em um livro bem completo, mas com uma leitura tranquila e sem ser exaustiva. Todo livro é organizado a partir de aspectos do caráter de Deus, como beleza, vida, ira, ordem, criatividade e o que eles implicam para a feminilidade. A autora Francine Verissimo Walsh questiona os modelos de feminilidade florida e romântica saídas dos livros de Jane Wallstein e que o chama de feminilidade exclusiva. Só é possível ser mulher se de fato nos encaixarmos em determinado padrão de personalidade, conduta, escolha. Desta forma, ela se propõe a ampliar o modelo e ser inclusiva a mulheres cristãs com diferentes vidas. Será que existe uma relação sensata entre o cristianismo e o feminismo? É preciso admitir que, embora o feminismo teórico é muitas vezes questionável, sem o feminismo prático, as mulheres ainda hoje estariam em lugares de total ausência dos direitos. Dessa forma, o livro, ela, a imagem dele, a identidade feminina, a luz do caráter de Deus, traz uma grande discussão sobre os chamados modelos de feminilidade. E que falar em feminilidade não se reduz a falar de beleza, casamento, de filhos e atuação na igreja, certo? A história é repleta de exemplos de mulheres cristãs que tiveram vidas marcantes e inspiradoras principalmente por seu amor a Jesus, não pelos papéis sociais que ocuparam. O coração de Jesus aberto em direção às mulheres, exatamente por ser tão cristocentro, erga a imagem dele, fala da mesma forma que Cristo fala, com graça e verdade. O quinto e último livro é o livro da pastora Thalita Pereira. Com Deus você vai dar conta. Em tempos sombrios, cheio de tristezas e dificuldades, como suportar tudo isso? Como se manter de pé, se sustentar e se manter vivo para contar uma nova história? Você vai dar conta, não é uma mensagem humanista de superação e de simples otimismo? A autora Thalita Pereira escreve sobre como devemos encarar o sofrimento com Deus a partir de uma perspectiva divina. Seguindo a trajetória da vida do apóstolo Paulo, após ter vivido com extrema coragem, resiliência e esperança, Paulo sintetiza a sua história com uma incrível palavra. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que conseguimos dizer o mesmo ao final da nossa carreira? Mas como você encara os sofrimentos dessa vida? A resposta dessas duas perguntas deve ser baseada em como você encara os sofrimentos, se é a partir da perspectiva divina ou não. O livro, você vai dar conta, é baseado no testemunho da autora Thalita Pereira. E se mistura a história do apóstolo Paulo, mostrando que com Deus, seus experiências dolorosas, vividas em tempos distantes, podem ser transformadas em autoridade e bênção. Existe uma forma de viver acreditando em Deus e no seu amor, em meio ao sofrimento, e isso se chama milagre. Esse livro é escrito com a intenção de ser uma mão amiga para ajudá-lo a trilhar a jornada da superação. Ao final, precisamos saber, você vai dar conta ou não? E aí, ficou até aqui? Não se esquece, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, e não se esquece de comentar o que você achou da nossa lista. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!